E já começo trazendo aí o assunto que entrou em pauta, que a gente fez a cobertura hoje pela manhã, onde a associação, a AMA de Tijucas e outras associações se reuniram na frente da prefeitura para protestar. Tudo por conta de um repasse de verbas públicas que não estavam acontecendo. Tudo isso repercutiu porque, segundo eles, a prefeitura deixou de pagar. E aí o prefeito fez questão de atender todos estes que estavam ali para que o assunto pudesse ser esclarecido. A AMA está para fechar quase 600 mil reais na mão do prefeito e ele não nos quer pagar. Reclamando a falta de pagamento de emendas por parte da prefeitura de Tijucas, pais que fazem parte do AMA Tijucas protestaram em frente à prefeitura na manhã de hoje. A intenção era pressionar o prefeito para que o pagamento pudesse ser efetuado. A presidente, Lucilene Campos, explicou a falta do recurso e pediu para que o repasse pudesse ser feito o mais rápido possível. A gente está aqui hoje reunido, fizemos essa manifestação, reivindicando o prefeito as nossas emendas impositivas. A AMA está para fechar, nós temos um dinheiro na mão dele, não só nós, as outras instituições também. O lar, Santa Maria, a PAI, né? E alegaram agora que falta documentação. Acontece que nós não fomos informados dessa falta de documentação. Nós temos, na verdade, duas emendas impositivas para receber quase 600 mil reais na mão do prefeito, da prefeitura, e ele não nos quer pagar. Quem mais precisa mesmo são os pais e nós, né? Que queremos tratar essas crianças autistas, para dar continuidade ao nosso trabalho, né? Essas emendas impositivas vêm nos ajudar, né? E é um direito nosso receber. Eles alegavam que sem os repasses, os atendimentos poderiam ser interrompidos. O vereador Essinho falou sobre qual a intenção da manifestação. A gente fez essa manifestação para o prefeito ver a necessidade, né? Do funcionamento da AMA. Hoje nós atendemos 38 crianças e a AMA precisa exclusivamente dessas emendas, né? A gente já está atendendo um ano, né? E nós não podemos parar. São 38 crianças autistas que vão ir para casa sem um atendimento. Nós não podemos aceitar isso. O grupo foi chamado no gabinete e foi atendido para que o fato pudesse ser esclarecido. Eloy Mariano Rocha disse que não houve recusa para a transferência do repasse, mas que não houve repasse da prestação de contas. Eu nunca recusei pagamento de emendas. É claro que a gente tem certa dificuldade, mas nós, dentro dos nossos esforços aqui dentro, a gente vai repassar. Ainda mais a AMA, que a gente tem uma consideração, eu na qualidade de professor, por 40 anos, vivi isso praticamente sem ajuda a essas crianças. E hoje tem esses óculos, como eu vou abrir um centro de especialidade também. E assim, o dinheiro público a gente só repassa quando tem prestação de contas de repasse anterior. O que não aconteceu com a AMA, o que não aconteceu com a PAI, o que ficou acertado hoje? E façam a prestação de contas. Claro que isso é encaminhado ao Tribunal de Contas para ver a veracidade dessa prestação. E posteriormente, então, estarei repassando uma nova emenda, que eu sei que é de muita importância para a AMA. Essinho também falou que, caso não seja resolvido, o grupo deverá voltar e se unir e protestar reivindicando o repasse. E a prefeitura deve para nós 600 mil reais de emenda, cara. O prefeito se comprometeu e agora a gente vai cobrar. Se ele não pagar, a próxima vez a gente vem com o dobro de pessoas aqui e ele vai ter que pagar. É, realmente a gente espera que isso seja resolvido o mais rápido possível. Afinal de contas, né, são muitas crianças que necessitam desse atendimento e o atendimento não pode ser interrompido. Mas foi esclarecido aí que, assim que a prestação de contas for concluída, deverá ser feito este repasse.